Neste momento eu vou passar por uma experiência única, tá bom? Mostrando pra vocês até mesmo o jeito que no qual eu faço para ouvir música, para escutar música. Muitas vezes quando chega algum CD, quando chega algum produto de alguma banda, quando eu compro, ganho, seja o que for, eu faço este ritual. E eu vou mostrar pra vocês, né? Eu acho que é interessante eu mostrar pra vocês como eu realmente faço, certo? Mas já vai se inscrevendo aí no canal, já vai compartilhando pra todos os seus amigos. Enfim, o que eu faço? Eu simplesmente, eu pego meu Discman, tá? Tá aqui meu Discman, certo? Eu ouço pelo Discman. A pilha dele não funciona mais porque oxidou tudo aqui dentro. Eu já até tirei já a parte da pilha, já essas coisas, mas eu tenho o cabo, né? Então eu ouço pelo Discman e simplesmente eu pego fones de ouvido, certo? Fones de ouvido que eu acredito que tem uma qualidade boa. Essa daqui é da Innova, claro, que tem várias e várias outras marcas melhores. Esta marca aqui é uma marca que eu acho interessante por ser um pouco mais acessível financeiramente, tá bom? E é uma marca que eu acho super interessante e eu acho acessível financeiramente. Eu vou abrir um CD aqui pra vocês, tá bom? Eu vou abrir um CD e vou colocar pra ouvir. E eu vou ouvir no meu fone de ouvido. Vocês não vão ouvir, claro, porque senão dá problema aí com relação ao YouTube. Mas é só pra mostrar pra vocês como realmente eu faço. Como realmente eu estou sempre fazendo. Que eu pego e tento ter uma imersão muito grande ouvindo aquele determinado álbum, ouvindo aquele determinado CD. que às vezes a banda demorou um bom tempo pra produzir, demorou, pensou no contexto, pensou na melodia, no ritmo, na harmonia, pensou em toda a parte, até mesmo gráfica, né? Do CD, do álbum, essas coisas. O que eu vou fazer é com o álbum Caravelos, né? O novo álbum da banda Caravelos Intermundos, tá vendo aqui? Tá lacradinho. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês, né? Fazendo um unboxing aí. Eu tirando esse CD aqui de uma caixa que eu recebi da Metal Relics. Então o álbum está simplesmente lacrado. Eu praticamente não ouvi nada da banda Caravelos, né? Ela passou por uma reformulação aí, a banda, certo? Eu acabei não ouvindo nada do que está por vir. Justamente pra ter essa questão da surpresa, pra ter essa questão da imersão, dessa ideia interessante de como funciona, certo? Então, assim, aparentemente está muito bonito, certo? É um Digipec bem elaborado. A Metal Relics, eles não decepcionam. Tá aqui, ó. Acabei de abrir pra vocês aqui, ó. Tirei do plástico. Deixa eu tirar aqui, ó. É um Digipec muito bonito, tá? Ó, vocês estão vendo praticamente de primeira mão aí. Ok? Deixa eu já só deixar certinho aqui. É que eu gosto de deixar o CD retinho. Vocês têm mania também, ó. Olha lá, ó. Agora o CD tá certo. Vocês também têm essa mania de deixar o CD reto? Eu tenho praticamente dois encartes aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui eu tenho o Intermundos por Glauber Oliveira, que é praticamente o dono da banda, certo? Muito provavelmente isso aqui deve ser a história. Ah, legal. Contando a história, falando da história. Muito bem. Eu acho que você tinha que ouvir. Muito provavelmente você vai ouvir o CD, certo? Nós vamos ouvir o CD e ir acompanhando, né? Temos o ato 1, o ato 2, que é o nome das músicas. Sim. Então, você vai ouvindo e vai acompanhando aqui também este Intermundos aqui. Certo? Olha lá, ó. Que legal. Esse encarte. E é claro que, muito provavelmente aí, nós temos o próprio encarte com as letras, tá? Então, nós temos muito boa essa ideia. Parabéns aí, o pessoal da banda, tá bom? Parabéns, tá? O pessoal gráfico da banda aí, ó. Tá aqui pra vocês. Leandro Caçolho e companhia. Beleza? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho pra vocês. Deixa eu já tirar aqui. Certo? Vamos tirar. Vou colocar no meu Discman. Tá aqui pra vocês o Discman. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Só. Abrir aqui. Pega o Discman, coloca aqui. Certinho o cantinho, o CD. Fechou. Apertor Play. Já vai ligar, já, ó. Vai ligar. E eu vou conseguir ouvir a música. Vamos lá. Vou colocar já no ouvido. Só arrumar. Ou não. Acabei de quebrar. Só porque eu elogiei o fone e ele quebrou. É assim que acontece. Mas tô ouvindo ainda. Só parece que começa com um violino. Um violãozinho junto, agora do violino. Essa é a primeira música. Muito provavelmente uma introdução apenas. Visagem. É imersivo. Tá? E eu quebrei o fone mesmo. Acontece. O sonho, algumas vezes, mal lembramos do que se trata. Outras vezes, mal lembramos do que sonhamos. Entretanto, algumas vezes os sonhos são mais do que meros sonhos. Eu acho que já foi pra segunda música, já. Não, ainda não. É que começou um outro ritmo mais celta, podemos dizer assim. Eu pensei que já tinha começado a outra música. Ainda não. Opa! Português, legal. Deixa eu ver. Tem aqui, ó. Parece uma senhora cantando. Parece um xamã cantando, sabe? Curandeira de uma tribo ou algo semelhante. Acho que agora vai pra próxima música. Knights of the Sun. Vamos ver. Nossa, que peso. Que peso. Guitarra vem com um solo gigantesco, cara. Muito bom. Cara. Essa voz do caçoiro. Vou te contar, hein. Essa voz do caçoiro. O drive dele, o peso que ele coloca, cara. A interpretação vocal que ele coloca é fantástico. E é assim, pessoal. É assim que eu sempre ouço música, tá? Quando chega algum CD, quando chega alguma coisa, eu ouço desse jeito, tá? Não com esse fone quebrado, que no qual eu consegui quebrar, mas, né? Com um fone decente. Eu consigo colocar esse negócio pra dentro aqui? Ah, quebrou lá no coisa. Eu não consigo. Oi, Nova. Vocês poderiam inovar também na qualidade de, né? Material. Porque olha... Quebrou meu fone. E bem quando eu tava mostrando pro pessoal. Né? E funciona. E o fone é bom. Esse aqui vai ser aquele negócio que eu vou sempre ficar assim, ó. De um lado, né? E é isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de compartilhar pra todos os seus amigos. E essa é a experiência com o fone quebrado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E eu vou continuar ouvindo o Cara Velos aqui com vocês. Valeu. E eu vou continuar ouvindo o Cara Velos aqui com 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 o cara Velos aqui